E aí galera, beleza? Aqui quem fala é Cabo Furtado, é o meu apelido, eu tenho um canal no YouTube aqui, tenho um viagem turbinado, tô mexendo nele, fazendo algumas coisas na funilharia e tal, foi ver o motor, tá no meu vídeo, tá no meu canal aí, quem não viu aí quiser ver, se inscreva no canal, aperta o sininho que dá notificação aqui pra você não perder os vídeos, se vocês gostarem do vídeo é claro, não vou forçar ninguém aí se inscrever no canal, se achar da hora você se inscreve. O meu forte mesmo é compartilhar com a galera o que eu aprendo, eu compartilho com a galera pra fazer no carro de vocês também, né? O que eu sei, eu passo pra vocês, eu sei o básico, eu passo pra vocês pra não ter dor de cabeça, se ficar queimando cabeça, queimando o cérebro, começar a sair fumaça, entendeu? Aí fica difícil. O que eu vou mostrar hoje? Vamos parar de delongas, se inscreva aí, beleza? Comenta também, pra não tocar uma ideia, elogios, crítica, será bem aceito pra melhorar meu canal aí. A gente vai falar sobre o reloginho ODG, ele muda de várias cores aí, vou mostrar pra vocês a instalação, beleza? Acompanha aí pra vocês, eu vou mudar a câmera e vamos lá, sem ficar falando, falando, senão vocês vão bater em mim ainda. Pelo menos você vai ver essa cara feia minha aqui, vamos mudar a câmera aí e vamos mostrar aí o passo a passo, beleza? Reloginho ODG, não tô sendo patrocinado não, hein? Bem que eu queria. Mas eu gostei do modelo aí, é da hora, vou mostrar pra vocês aí, a instalação é fácil. Olha, não sou profissional, sei o básico, vou mostrar pra vocês. Quem não sabe nada aí, leva um profissional pra instalar pra vocês, mas eu vou mostrar o básico aí, não tem erro. Beleza? Acompanha aí, vou parar aqui, hein, tá? E aí galera, voltando, esse aqui é o reloginho ODG. Pressão da turbina, pressão do óleo e pressão de combustível. Tem outros reloginho também, tensão de bateria, hall meter, tem um monte de reloginho, dá até colocar em carros novos aí se quiser. Colocar um reloginho pra ficar diferente, ficar moderno, também dá. Tem vários modelos aí de reloginho pra marcação dos carros aí. Eu colei um papel aqui, ó, pra ajudar vocês, beleza? Esse reloginho são quatro coloração de fio, roxo, marrom, branco e preto, entendeu? E tá aqui o manualzinho, vai ter o manualzinho dele, ó. O cabo branco é o positivo da iluminação, conectado junto ao cabo da lanterna. É o farolete lá onde se liga o carro quando tá escuro, você vai ligar, claro, né? Você vai ligar lá, vai acender luz. Então você puxar o fio positivo de lá, o reloginho fica aceso direto. Porque se ligar direto da bateria no positivo, seu reloginho vai ficar ligado direto. Então tem que ter uma chavinha pra ligar e desligar. Seria esse daqui, ó. Olha lá, o interruptor. Ligou, desligou, ligou, desligou. Desculpa aí. Beleza? Aí, galera, voltando aqui, ó. O preto é o negativo. O cabo marrom é o negativo. Iluminação. Predisposição para o módulo. Caso tiver o contagiro lá, ele tem o módulo que muda a coloração dele. Como eu não comprei o contagiro, não tem. Então, vai ligar os cabos juntos. Eu vou mostrar pra vocês. E o roxo? O roxo é o principal. É ele que vai... Esse é o principal. O segredo tá no roxo aqui, que eu vou mostrar pra vocês. Tá desfocando ali, mas... Beleza. Vou dar um pause aqui e vou ajeitar o cil pra vocês verem. Como é fácil, beleza? Vou tentar travar o celular. Pra ele ficar focando no que eu vou fazer. E vou falando com vocês aí, beleza? É rapidinho e é fácil. Beleza, galera? O que eu tinha falado, então? Fio branco é o positivo. Beleza? Aí eu puxei da lanterna do carro. O positivo. Que vai ligar e desligar os reloginhos. Beleza. Positivo aqui. Vou jogar pra cá que não tem fio. Aí... Você vai ligar o marrom no negativo, que é o terra. E o preto. Se tivesse o relógio booster, eu ligava no booster. Como eu não tenho booster, eu ia usar junto. Vou mostrar o segredo pra vocês. Se você ligar os dois fios positivo branco. Positivo branco. Da lanterna que liga lá. O botão. Liga e desliga, tá aqui. E se você ligar o marrom no terra, o reloginho já acende, tá? Cadê? Aí o negativo terra. Ó. Eu vou ligar a lanterna e ele já vai acender. Até a coloração muda, ó. Você mexe no painel, aumenta a densidade da iluminação. Só que aí tem o segredinho dele aí, que ele fica trocando de cor. Aí você vai ter que ligar o preto. Que é o terra também, né? Se tivesse o booster, vai se ligar no booster. Como não tem, se liga junto. Olha lá. Aí já fica outra cor. Entendeu? Só que o roxo é o segredo da coisa aqui, ó. Que ele vai mudar a coloração dele. Vou desligar. Vou ligar o roxo. Se tiver uma chavinha, interruptor, pra você ficar ligando, desligando, pra você não ficar colocando e tirando, colocando e tirando. Pra mudar de cor. Ó. Você pega e liga ele no terra. Aterrou o roxo, tá aterrado. Ele vai ficar mudando de cor. Olha lá, viu? Ele muda de cor. Aí você fala, ah, acabou. Eu queria ficar com o reloginho rosa. Quero ficar com o reloginho verde. Cada um tem um gosto de cor. Quero o verde. Quero o vermelho, laranjado, sei lá. Azul. Meio roxinho. Branco. Ah, eu vou escolher uma cor aqui, eu quero deixar no azul. Esperar chegar no azul. Na hora que chegar no azul, eu puxo o cabo roxo. Ele vai gravar lá. Ficou gravado. Ah, acabou. Queria o verde. Opa. Desliga lá. Liga o roxo de novo. E liga. Vai mudar de cor. Queria o verde, né? Verde. Ele vai gravar. Gravou. O roxo, ele não estiver aterrado no terra. Ele não estiver no terra aqui aterrado, ele vai ficar uma cor só. Ah, você quer com o reloginho ficar mudando de cor de várias cores? Você aterra ele. Desliga a lanterna e aterra ele. Aí você liga. Ele vai ficar mudando de cor. Beleza? Ah! Tem um segredinho também. O relógio da pau. Sei lá o que aconteceu o que você fez aí. Ah, acabou. Fiz uma cagada ali. Quer ver? Desliga. Sei lá o que você fez. Encostou o fio sem querer. Aí o reloginho ficou desconfigurado. Ah, acabou. O meu reloginho ficou tudo desconfigurado. Tá com problema? Não. O que você fez? Você encostou o terra. Aí você vai ter que programar ele tudo de novo. Tá tudo desprogramado. Ficou esses dois programados. E o outro lá não. Vamos ver o que acontece. Liga e desliga. Beleza. Só o último, que tá branco. Então vamos chegar ao branco nessa coloração. Não é simples. Você pega, desliga a lanterna. Conecta o último reloginho. Conecta aqui. E liga a lanterna. Ele vai mudar de cor lá. Na hora que ele chegar no vermelho, você puxa o fio e deixa os três iguais. Gravou. Agora você desliga. E liga lá. Tá gravado, viu? Ficou a mesma cor agora. Não é problema no reloginho. É que você ligou, encostou o fio sem querer. Beleza? Aí você quer que fique mudando. Aí você... Tem que me dar os três reloginhos juntos. Senão só um vai ficar mudando. Eu vou emendar os três roxos juntos aqui. O roxo é o segredo da coisa. Beleza? Aí você emenda o roxo. E aterra ele. Aterrou o roxo. Aí liga a lanterna lá. Ele vai ficar mudando de cor. Ah, eu não tenho o ADG, o reloginho. Eu tenho o reloginho. O Cronomac. É o fio verde e o fio preto. O fio verde é o positivo. E o preto sempre vai ser o terra. Vamos desligar aqui. Quando é que tá aqui pra vocês verem. Eu comprei. Esse Cronomac. Os ledzinho dele vêm verde. Costuma vêm verde. Todos é verde. Eu fui lá na Auto PES e comprei um ledzinho azul. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aí galera. Eu comprei na Auto PES. Opa, o reloginho que é lá dentro. Tem o Cronomac. O Cronomac vem sempre a luzinha verde. Eu quero mudar pro vermelho, azul. Você acha o ledzinho azul. Da cor que se você gostar. Você desconecta lá. Eu desconectei ele. Encaixei o ledzinho lá dentro. Coloquei a fiação. Ele vem um fiozinho lá. Você conecta o fio. Vamos ligar pra você ver como fica. O verde é o positivo. E o preto sempre vai ser o terra. O verde positivo na lanterna do carro. E o preto que é o terra no ferramento do carro. Ó o ledzinho. Viu galera? Dá pra ver aí? Câmera. Beleza. Vamos ligar o reloginho lá pra vocês verem. Desliga a lanterna. Vou fazer rapidinho pra vocês verem. Ó. Verde é o positivo na lanterna do carro. Positivo. Beleza. E o negativo no preto. Porque sempre o preto é o terra. Aí quem tem Cronomac o reloginho aí, ó. Vai lá. Ele fica azulzinho. Focou aí, Câmera? Olha lá. E dá até pra você mexer na iluminação dele, ó. Deixar mais fraco no lanterna, ó. Beleza? Ó. No painel do meu carro eu tô mexendo, ó. Então quem tiver o ODG, a instalação aquela que eu mostrei pra vocês. E quem tiver o Cronomac, quiser comprar o ledzinho, vende na auto peça. É baratinho o ledzinho. Quiser colocar no carro também pra iluminar o pé, se você quiser fazer igual o Veloz e Furiosa. Tá o ledzinho aqui, ó. Eu usei o próprio negocinho do reloginho, que tem uma luzinha aqui na ponta. Aí tirei aquela luzinha e coloquei esse ledzinho enfiado aqui dentro e os fiozinhos passando. Fiz uma soldinha aqui, ó. É facinho. Ó, você fica com o reloginho azul aqui, o verde. Eu não gostava muito do verde, não. Algumas... Cada um tem um gosto, beleza? Ó, azulzinho fica muito show de bola o Cronomac. E o Cronomac eu acho que tá bem verde, se eu não tiver errado aí. Beleza, esse daí é o vídeo. Dá pausa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho